Então vamos lá. Olha só, lá na página 238 e 239, já chama a atenção da gente aqui na imagem sobre como as terras são utilizadas no nosso dia a dia, correto? Então a gente está vendo aqui que as terras são muito utilizadas para o cultivo de agrícola, criação de animais, além das moradias e também para tirar o sustento de algumas famílias. Então, a gente tem aí uma plantação de maçã, o pessoal aí está fazendo, os trabalhadores estão fazendo a colheita aí de maçã, tem uma plantação familiar que é só da família deles, tá? E provavelmente essa atividade aí que eles estão fazendo é para o sustento da família deles, tá? É uma atividade agrícola que vocês estão vendo. Agora a gente vai para a página 240, tá bom? Na página 240, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida rural no Brasil. Então a gente tem aí uma imagem lá do município de Ribeirão Preto e a gente tem duas perguntinhas. Vocês fizeram elas? Não. Mas vocês se lembram para me ajudar a responder aí? Olha, eu pedi para vocês citarem um elemento da paisagem urbana que está mostrado aí na imagem. Qual que é? Os prédios. Os prédios. Isso. As construções, né? Os prédios lá no mundo. O que mais? Os prédios. Está aparecendo os tetos das casas. Então, várias casas. Temos algumas casas lá no fundo mesmo. Realmente, tem algumas casas aí no fundo. Bom, agora me falem um elemento da paisagem rural que tem aí nessa imagem. O que vocês estão vendo? Isso aqui, olha. O que? Ah, essa vegetação. Isso mesmo. Essa vegetação aí, ó. Essa planta aqui. Isso mesmo. É, planta. Então, olha só. Os nossos municípios, né? Os municípios brasileiros, eles são formados por uma parte de espaço rural e uma parte, tá? Por espaço urbano. Então, no espaço rural, a gente pode perceber, tá? Uma presença muito grande de vegetação, de animais, estradas de terra. E já no espaço urbano, a gente pode perceber muita aglomeração de pessoas, de moradias. Esses prédios aí que vocês viram, tá? E, além disso, as casas aí no espaço urbano, elas são mais próximas. No espaço rural, elas são mais afastadas. Tá? Só que lembrando que as atividades da vida rural, aí, do espaço rural, eles sempre tiveram uma importância muito grande para a nossa história, tá? Muitas tradições se desenvolveram no espaço rural. Olha só nas imagens lá na página 241. Vocês podem ver lá um senhor, né? Trabalhando lá na produção agropecuária. Olha, boa parte dessa nossa, né, dessa nossa riqueza no país, ela é como uma garantia para o sustento de várias, várias famílias, tá? Além disso, essa produção aí, ela é reportada pelo conhecimento de alimentos, que são produzidas diariamente. Embaixo aí, a gente tem a imagem aí de algumas culinárias, né, brasileiras. A gente tem alguns pratos aí, por exemplo, esse é a pamonha, que está sendo mostrado aí. A gente tem a pamonha, que é muito típico aqui de Minas Gerais, Goiás e São Paulo. E embaixo, a gente tem aí as modas de viola, tá? Que é mais típico em São Paulo. A gente tem alguns também em Minas, igual na imagem de cima. Então, a moda de viola é um instrumento, né, musical que ele cresce a cada dia mais, tá? Principalmente nas áreas rurais do Brasil. Bom, a gente vai agora lá para a página 242. A gente está vendo uma imagem de um músico na rosa. Aí, pedi para vocês descrezerem as imagens, tá? Letra A. Descreva a pintura acima. O que vocês estão vendo? Me conta. Eu estou vendo uma casa, animais, pessoas, um animal de estimação. Ah, tem um animal no colo da criança. Isso mesmo. A gente tem muita professora de araverde, né? Isso, muito bem. A gente está retratando aí um espaço rural, não é verdade? E a gente vê também algumas pessoas reunidas aí, né? Parece que elas estão tocando. Vocês concordam comigo? Só a criança aqui não está tocando. Isso mesmo. A criança e essa outra pessoa que está ali, né? Como é exposto? Agora, lá na luta B. A pintura representa o espaço rural ou o tal? Eu não consegui escrever. Ô, tia. Oi. Qual a resposta da A? A resposta da A? Quem que fez? Quem que fala para mim? Eu. Então, fala. Fala para mim, Gabriel. Qual é a A? A letra A primeiro, tá, meu amor? É, então. Escreva a pintura acima. O que você escreveu? Eu não escrevi nada porque eu não fiz esse trabalho. Ah, você não fez esse não? Alguém fez essa frase? Não. Não? Ninguém fez não? Então, vamos lá. Agora, todo mundo escrevendo junto comigo, hein? Vocês vão me falando e a gente vai anotando, tá bom? É uma pintura no canto. Então, olha só. Primeiramente, essa pintura aí, ela mostra algumas árvores, tá? A gente tem aí algumas árvores. Temos no fundo alguns animais. Sofia, você está escrevendo, hein? Essa dificuldade é para fazer, tá, gente? Tinha. Quando eu descrevi, na verdade, eu não tinha feito. Mas eu fiz agora. Olha que eu escrevi casa, animais, pessoas e bastante verde e ar. Ótimo. Tá ótimo. Então, a gente está vendo árvores, animais lá no fundo. Algumas pessoas também estão tocando uma música. Animais. Pessoas tocando. Pessoas tocando. Nós temos também poucas casas. Na verdade, a gente está vendo só uma, né? Então, o que está comum lá na zona rural. Tem poucas casas. Tem poucas casas. Ô, Tia. Oi. Tudo bem se eu botar temos árvores, pessoas, animais e etc? Não, mas quando pede, assim, para descrever, é bom você falar tudo o que tem, entendeu? Quando te descreva. É o que eu falei, ó. A pintura mostra aí algumas árvores. Tem aí, a gente vê lá no fundo um morro. A gente está vendo uma casa. Tem lugar dos animais lá no fundo. Tem uma pessoa toda aqui reunida, se tocando. Entendeu? Vocês viram esse vídeo dessa atividade? Vocês conseguiram anunciar? Não. Não. Conseguiram registrar? Conseguiram? Quer que eu dite ainda ou não precisa? Está tranquilo? Está tranquilo. Então, tá. Ó, lá na letra B, está perguntando qual que é o espaço que está sendo representado aí. Alguém sabe me dizer? Rural. Isso. Então, a primeira perguntinha, vocês vão colocar que é o espaço rural. Tá? Espaço rural. Por que que é o espaço rural? Agora a gente vai para a segunda pergunta. Por quê? O que que leva a vocês pensarem que é o espaço rural? Conta pra mim. Uma casa de campo. Uma casa de campo. O que mais que a gente vê? Animais. Animais. Animais, vegetação. Muito bem, Gabriel. Isso mesmo. Então, é o espaço rural. Depois mostra a criação de animais. Criação de animais. Tem uma casa. Temos uma casa afastada das outras. Temos uma casa afastada das outras. E próximo a vegetações. E próximo a vegetações. Tá bom? É uma casa afastada das outras. Boa, Tia. Boa. Pode repetir pra mim? Eu não consegui fazer não. Porque a casa da B, eu estava escrevendo. Enquanto você estava falando. Eu não conseguia algum problema. Você conseguiu anotar alguma coisa? Não? Então, a gente tem aí, ó. A primeira perguntinha. Espaço rural. Tá? Vai colocar espaço rural. Vírgula. 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 Mostra, pois mostra a criação de animais. Uma casa afastada de outras. Criação de animais. Uma casa afastada de outras. Uma casa afastada de outras. Uma casa afastada de outras. Próximo à vegetação. Próximo à vegetação. Próximo à vegetação. Próximo à vegetação. Ponto. Próximo à vegetação. Próximo à vegetação. que elementos da cultura rural foi representado na imagem o que vocês estão vendo que foi representado aí na imagem que são elementos da nossa cultura a gente viu esses elementos lá na página de 141 quem sabe me contar a cultura rural todo mundo copiando lá na letra C a cultura rural foi representada foi representada por meio das pessoas por meio da pessoa tocando viola tocando tocando viola e sanfona bom viola e sanfona oi como é que é o lugar eu estava escrevendo a letra B a letra B na verdade era C eu chamo que era a letra C só que agora todo mundo conseguiu copiar conseguiu gente vou repetir a letra C de novo então a cultura rural foi representada por meio das pessoas tocando viola e sanfona pronto repete não conseguiu acompanhando de novo o Lucas tem que ficar mais atento nas palavras para ir copiando tá bom a cultura rural eu estou editando de duas em duas palavrinhas tá foi representada foi representada por meio por meio das pessoas das pessoas tocando viola viola tocando viola e sanfona viola e sanfona viola e sanfona e sanfona e sanfona e sanfona tia oi que horas acaba a aula bom está marcado até para 3 e 15 a gente está fazendo mais ou menos uma hora por dia tá para poder fazer a correção tá bom eu não posso ficar um pouquinho mais porque aí depois eu tenho o terceiro ano tá pessoal e aí posso continuar copiou Lucas então letra D você costuma frequentar espaços rurais em seu dia a dia comente com os colegas e conte a eles as suas experiências é no dia a dia de vocês vocês costumam gente frequentar espaços rurais não 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 tá pessoal essa página está ok posso passar para a próxima eu acho que um dia eu já frequentei nas férias que eu fui para a casa da minha tia ah é outra tia ah não eu já fui eu já fui para o na casa da minha prima é foi na casa na casa da tia quem mais eu não fui para a casa da tia eu fui tirar uma férias foi tirar um férias então olha só continuando a gente vai agora para a página 243 a gente vai continuar lá na página 243 a gente vai falar um pouquinho sobre a ocupação das terras e na verdade elas já existiam lá no ano de 1500 já tinha que vivendo nas nossas terras brasileiras mais ou menos entre 2 e 4 milhões de índios tá no território brasileiro então suas tradições valorizavam muito e eles valorizavam muito a questão do uso da terra para eles isso é muito importante esse respeito com a natureza então a primeira atividade econômica dos portugueses aqui quando eles chegaram foi a extração de pau Brasil tá a árvore pau Brasil ela era vendida e era usada também para tingir tecidos tá e a madeira dessa árvore era uma fonte procurada lá na Europa então seu comércio gerava lucros altíssimos para os portugueses então nessa extração do pau Brasil os indígenas realizavam o corte e transporte da madeira até as embarcações portuguesas eles trocavam né eles faziam umas trocas e em volta eles recebiam o produto do dia a dia deles tá como machado e facas e metal que era o que eles utilizavam então nessa imagem aí vocês vão observar tá que eles estão aí fazendo essa extração do pau Brasil tá vendo que eles estão realizando aí essa atividade aí com essa expansão da ocupação portuguesa eles passaram a ser escravizados e foram levados para trabalhar sem receber nada gente eles não recebiam nada em troca só que vocês acham que eles gostavam disso não aí o que que eles faziam eles lutavam tá contra a exploração do trabalho deles eles resistiam de diversas maneiras eles fugiam para regiões do interior da colônia então eles faziam várias coisas porque eles não acordavam tá de serem escravizados continuando lá na página 244 a gente vai falar um pouquinho como é que foi a transformação das paisagens bom a gente já viu um pouquinho como é que foi né as capitanias hereditárias e aconteceu mesmo para impulsionar a colonização em 1554 então a Toroco portuguesa ela dividiu né as faixas dividiu o Brasil de 15 faixas que a gente chamou de 15 lotes chamadas de capitania hereditária então cada faixa dessa cada lote ele foi entregue a um donatário e a tarefa desse donatário era fazer o território produzir alguns conseguiram e outros não então por isso só duas capitanias hereditárias conseguiram prosperar bom a gente tem a região da mata atlântica nesse mapa que vocês estão vendo ela foi uma das regiões mais afetadas durante a colonização esse processo de colonização dos territórios acabou trazendo alguns prejuízos então a gente tem nesse mapa as informações de extensão da mata atlântica por volta de 1.500 e algumas áreas remanescentes em 2014 a data mais atual que a gente tem então a paisagem brasileira ela foi transformada como vocês estão vendo na imagem por grande parte das regiões onde havia vegetação da mata atlântica acabou que ela foi desmatada então vocês podem ver aí ó que as áreas ocupadas aí tá a gente tem de verde claro que foi áreas ocupadas pela mata atlântica em 500 e temos também de verde mais escuro áreas ocupadas pela mata atlântica em 2014 então a extensão em 1500 foi muito maior que em 2014 tá página 245 vocês conseguiram fazer não vamos fazer agora eu fiz que é gabriel você fez eu fiz tia que bom gabriel parabéns que você tia sofia ah sofia fez gabriel você também fez eu não fiz não fiz há mais alguém além da sofia fez parabéns viu sofia você fez lucas parabéns sofia lucas miguel você conseguiu fazer meu amor parabéns você também olha lá na página 245 a gente tá vendo uma imagem tá que ela representa a exploração do pau brasil então pediu pra vocês observarem as letrinhas marcadas aí de A B C D e associa as letras de acordo com as informações então nós temos aí macacos e papagai e os animais da fauna brasileira qual letra que é A A muito sério embaixo a gente tem o pílpígena carregando aí o pau brasil qual letra vocês marcaram B B B ah obrigada letra B isso mesmo lá no outro lado tem lá o indígena cortando pau brasil qual letra que é C Isso mesmo. E embaixo a gente tem a Terra Brasília. Qual o título do mapa? Qual letra? B. Muito bem. Todo mundo conseguiu anotar? Sim. Então ficou A. Ficou na ordem, certinha. Ah, que bom. Então ficou A, B e C, D. Certinho? Gente, agora todo mundo me ajudando aqui a pensar quais são as consequências dessa atividade que foi representada na imagem. O que vocês acham que está acontecendo aí? Desvaz ação. Acho que eles estão pegando... Estão pegando alguma coisa. O pau-Brasil, que a gente acabou de falar. Então, olha só, eles estão pegando uma natureza. Na verdade, que é uma atividade econômica, né? Que a gente tem. Então a gente pode... Com a chegada dos portugueses aqui, ao longo do tempo, eles transformaram as nossas paisagens devido às atividades econômicas. Então, iniciou-se um processo de desmatamento ali, igual o Miguel falou. Desmatamento. E foi transformando a paisagem de lugar. Então, onde tinha bastante vegetação, vocês podem ver que não tem mais. Nessa imagem mesmo aí, tem algumas. Vocês podem ver algumas árvores de pau-Brasil e algumas vegetações ali. Estão muito poucas. Pessoal, agora lá na página 242. Prontinho. Todo mundo comigo? Sim. Podemos continuar? Sim. Olha só. A gente tem aí as terras indígenas, certo? Então, vocês podem observar nessa legenda, como é que elas ficaram classificadas. Então, quando os portugueses ocuparam as terras brasileiras, elas já eram abinadas. Indígenas. Por quê? Indígenas. Isso. Indígenas. Então, atualmente, né? Por direito, essas terras pertencem a quem? Indígenas. Indígenas. Só que eles estão lutando aí, tá? Para serem reconhecidos que eles têm direito a essas terras. Então, aí foi feito esse mapazinho aí, esse mapa de 2014, e com essas legendas, falando um pouquinho sobre as terras que estão estudas, as terras que já foram demarcadas e as terras que ainda foram estudadas, tá? Para serem créditos. E esse redondinho, essa bolinha, significa áreas com uma escala bem pequena. Então, nesse mapa, eu vou mostrar um pouquinho, tá? Sobre o que os indígenas já conseguiram ir ganhando ao longo do tempo. Só que a luta deles, vocês vão ver lá na página 247, que a luta deles, tá? E a luta deles, tá? Pelas terras ainda continuam. Então, nos últimos anos, eles fizeram vários e vários protestos em defesa da demarcação dessas terras. A gente está vendo aí, nessa imagem, na página 247, tá? Alguns indígenas que organizaram aqui, alguns povos de luta e mobilização, porque os direitos deles, né? Eles querem que os direitos deles sejam respeitados. Então, a gente tem aí, falando sobre isso, né? Eles lutando aí pelas terras deles. E embaixo, na última imagem, a gente tem uma outra campanha, tá? Alguns grupos indígenas fizeram aí muitas campanhas utilizando as tecnologias para organizar esse movimento de uma forma melhor. Então, nessa imagem, vocês vão ver que o site desenvolvido pela articulação dos indígenas do Brasil, a função dele é divulgar, tá? As informações que ativam o movimento. Nós olhem, então, lá no número 2, pergunta assim, qual que é a importância da luta dos indígenas pela demarcação da terra? Por que vocês acham que é importante essa luta aí? Qual que é a importância que eu tenho para a gente na casa da terra? E por direito que deveriam ser deles. O que vocês acham? Ó, se a gente for parar para pensar, a gente vai perceber que eles já habitavam nesse território aqui muito antes dos portugueses chegarem. Então, eles já moravam aqui na região, tá? Deu um ano para ocupar os portugueses. Então, se a gente for parar para tentar, essa terra por direito é deles. Eles não precisavam estar brigando por terras que são deles, tá? Mas devido essa questão da colonização, né? Da chegada dos portugueses, acabou que eles terem que brigar para conquistar as telas que já eram deles. Olha que engraçado, não é estranho isso? Eles terem que brigar para conquistar essas terras aí? A terra já era deles. Exatamente, Miguel. A terra já era deles e eles têm que brigar por essas terras. Então, é muito engraçado isso, né? Bom, continuando aí, a gente agora vai fazer a coleção da página 248, tá bom? Vamos lá, então. Tia. Oi? Isso, a foto é cheia de indígenas? Isso. Olha só. Lá na página 248, a gente tem um protesto que faz o Brasil por indígenas, tá? Em defesa dos direitos deles. Então, pediu para a gente ler um pouquinho desse relato aí de um dia de São Pataxó sobre a importância da demarcação dessas terras, tá bom? Então, olha só. A terra, para nós, é sagrada. Nela, está à memória de nossos ancestrais, por isso, exigindo a demarcação de nossos territórios indígenas, o respeito às nossas culturas e às nossas diferenças e condições para sustentação, educação e saúde. Então, lá na letra A, de acordo com o relato, por que que a demarcação de terras indígenas é importante para eles? Alguém, tem a descrição? Não, Alguém, não? O respeito da nossa espostura. Como é que é, Miguel? Ao respeito às nossas culturas. Tá, a sua resposta está um pouquinho completa, tá? A gente vai ter que completar aí. Concordo com você, tá? Que essa demarcação das terras é importante porque é respeito à cultura deles, correto? Mas não é só isso, a gente pode ver também, tá? Que eles precisam de condições para tirar o sustento deles para a educação e para a saúde. A interesse não vai ficar bom, tá? O que você escreveu? Na letra A? Lula, não te ouvi, de novo, não te ouvi, não. Na letra A? Tá cortando. Você ligou o seu microfone, meu bem? Olha aí direitinho pra mim. Sim, tá ligado. Sim, tá ligado. Tá, agora eu te ouvi. Agora eu te ouvi, pode falar. como é que é, não entendi. Você tá falando na letra A? Sim, a gente tá ligado. A pergunta que eu fiz é a letra A. Você pode observar a primeira pergunta antes, depois a pergunta que eu vou começar. o lar dele? 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 Ah, tá. Você colocou que eles resolveram demarcar a terra deles? É. Tá. Então, olha só. Então, todo mundo completar aí essa pergunta, essa resposta, aliás. olha só, a primeira coisa que vocês, alguns já colocaram é que a terra é sagrada para eles, correto? Então, a gente pode colocar, a primeira coisa, dessa importância para os indígenas, a terra é sagrada para eles. colocaram? Posso continuar? Sim. Além disso, vírgula, além disso, por favor, além disso, só com além disso, vírgula, só com só com o acesso eu não entendi, desculpa, vírgula, além disso, só com o acesso só com o acesso às terras só com o acesso só com o acesso às terras os indígenas os indígenas tem condições para sua sua sustentação 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 e saúde e saúde ponto final e saúde ponto final querem que eu repita para vocês conferirem? Olha só a terra é sagrada para eles além disso vírgula só com o acesso às terras os indígenas têm condições para sua sustentação vírgula educação e saúde ponto final querem? precisa repetir mais alguma vez? todo mundo copiou? tá tranquilo? agora a gente vai oi Lucas só falta um pouquinho a terra é sagrada para eles além disso vírgula 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 só com o acesso às terras só com o acesso o acesso às terras os indígenas terras as terras os indígenas tem condições tem condições para sua para sua sustentação sustentação vírgula vírgula educação e saúde educação e saúde isso letra B de que forma os povos indígenas tem se mobilizado para lutar pela demarcação de terras o que que tem feito? protestos protestos muito bem eles tem feito protestos para defender os seus direitos né a demarcação dessas terras muito diferente a gente oi Lucas pode falar o seu oi Lucas pode falar o seu oi Lucas eu não estou te ouvindo meu bem a ligação está cortando está falhando você fala de novo por favor oi Lucas tem se organizado essa forma de evitar e mobilização e mobilização para que seus direitos sejam respeitados ah muito bem ficou ótima muito bem agora lá na última na letra C em sua opinião a demarcação de terras indígenas é importante gente vocês acham que é importante? sim porque por que por que por que se algumas pessoas ocuparam os lugares deles como que eles vão viver isso mesmo Lucas muito bem então olha só as pessoas ocuparam invadir o espaço deles reto então eles precisam tá de ter essas terras de ter a posse dessas terras pra eles poderem né viver melhor a B a B é nós falamos já meu amor protestos o que você anotou Sassu fala pra mim porque eu não fiz a letra P você não fez? eu não fiz então coloca aí os indígenas os indígenas tem organizado tem organizado protestos para defender para defender seus direitos seus direitos seus direitos a demarcação de terras ponto final a demarcação de terras pode falar pode falar os indígenas protestam em defesa de seus direitos prontinho prontinho pessoal então olha só bom a gente vai parar por aqui porque não dá pra gente continuar nossa correção tá então a gente vai parar agora são três e dez né então a gente vai parar no nosso próximo encontro a gente vai corrigir geografia e a gente vai corrigir um pouco de geografia também tá bom? tá bom? descanso pra gente tá bom? tá bom? tá bom? tá bom?